É uma apresentadora de programa também, é um programa de televisão, é a nossa apresentadora aqui, do viver como música. Carla, tem muita gente que estão aí, sabe, esperando, cadê o cantor de Deus, aquela alegria toda, o que você diria pra eles? Que cada dia mais que a gente sai de casa, a gente sai com o ideal de semear algo, né? Se Deus chama, é porque Ele ama, então se essas pessoas estão esperando, é que a gente vai partilhar algo em nome de Deus. Então que essas pessoas que receberem essa semente, vá além de nós, sejam semeadores da paz também. Não fique só no cantor de Deus, vá além, vá em grupos de oração, vá ser firme e uma pessoa cooperativa na sua comunidade. Eu acho que isso é mais importante do que só a expectativa de um artista, né? Nós simplesmente somos setas, então vá além de nós. Qual a maior dificuldade ao evangelizar através da música? Olha, graças a Deus a música católica, a música religiosa cresceu muito, sabe? Hoje nós temos grupos de qualidade, cantores de qualidade que investiram, que estudam, que acreditam que a música pode mudar alguma coisa. Dificuldades a gente sempre vai ter, em qualquer profissão, em qualquer meio, seja ele católico ou fora dele. Mas o mais importante aqui é que as pessoas conseguem ser verdadeiras naquilo que fazem, porque Deus mexe com elas. Deus motiva a pessoa a não mentir. E tem muitas vezes fora daqui, muitas vezes a pessoa não está nem aí, né? Então assim, apesar dos obstáculos que a música católica tem, nós estamos fazendo algo por Deus e não por nós. E se Deus ama, como eu disse anteriormente, Ele chama, então Ele vai chamar pela verdade. Andréia, existem muitos grupos de música. Eles querem ser ministérios um dia. O que você, como cantora, como cantores de Deus, tem a dizer a eles? Perseverança, sempre. Eu acredito ser a palavra mais forte. E mesmo que, com certeza no início, vai encontrar muitos obstáculos, né? Como a Carla mesmo disse, mesmo encontrando, fé em Deus, se tem um objetivo de sempre se vir a Ele e falar em nome dEle, ser instrumento dEle. Que com certeza vai chegar lá, perseverança, alegria e fé sempre. E qual o primeiro passo pra isso? Muita oração, muito estudo. Eu acho que fé, unção e estudo, tem que andar sempre juntos, né? Tem que estudar. Não adianta só lá acreditar no Espírito Santo que vai dar tudo certo. Não, você tem que estudar e tem que ter uma vida, sim, de religiosidade, de espiritualidade, sozinhos e em grupo também. Junto com o Ministério, todos juntos. Que assim não vai ter erro, não vai ter defeito nenhum. E agora, para o nosso programa, para aquelas pessoas que estarão nos ouvindo, nos assistindo. Vocês podem cantar um pedacinho da música. Uma que seja um pedacinho, uma mensagem. Só quem vive no amor Tem forças pra continuar E a vida não vai parar Só quem vive no amor Jamais se afastará do pai A vida não vai parar Muito obrigada